E você? E o cachorro? Bora! Mas é certo você encostar aí mesmo? Só um apoio! Tu é doido! Bora! Foda! Força! Então tem você aqui, ó! Na pegada! Tá sentindo? Queima ou não queima? Mas é da gente! Por que está tão sério? Mentira, vou estertar a galinha Meu Deus Pensando em largar o LoL e ir pro Valorant Hein, rapaziada? Caramba Esse jogo aqui, não tô com nada Tô com a dor Eu ingesto, eu retorno Assessio e eu me mudo Com o pensamento de ser livre Um dia de sociedade Não me resta o dinheiro Não me resta o dinheiro Não me resta o dinheiro Eu nunca fui o primeiro Eu sou tóxico 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 Caralho, velho Moleque pão, velho Caralho, que xinho horrível, cara Jesus Tinha que jogar como se não tivesse shim, velho O cara não sabe lutar, velho Burro pra caralho, mano Tô mal no cu Pega a sua oraca top, então Se você quer apertar R e salvar o time Caralho, muito burro, velho Caralho, velho O foda é que, tipo Eu tô pingando Eu tô falando Ulta, 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 ulta E o cara tá lá, velho Comendo merda Sei lá, velho Como é que eu tilto, velho? É que, porra, você vê uma burrice dessa Você não vai falar nada, velho É louco, velho Vai, é demais, velho Falando na moral mesmo, velho Joga a sua oraca top, velho Pô, o cara já é diamante Deveria, tipo Saber um basiquinho assim Será que ele deve ter ult, né, velho? Abre Têm 강atinho Abre Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.